Comprei o Gold Card TV e vim compartilhar com vocês a minha experiência de uso. Se você está nesse vídeo, eu tenho certeza que você estava buscando informações sobre o Gold Card TV. E como eu já estou utilizando há mais ou menos uns 5 meses, eu vim falar para vocês hoje tudo o que vocês precisam saber antes de adquirir. Vou falar se o Gold Card TV realmente funciona, se vale a pena, ao que você vai ter acesso. Se você tem essas e outras dúvidas, fica aqui comigo nesse vídeo. Esse é um vídeo bem rápido, bem curto, somente com informações que são essenciais para quem ainda vai adquirir. Eu quero começar esse vídeo passando um alerta super importante para vocês. O Gold Card TV está fazendo muito sucesso, tem muitas pessoas adquirindo. E se você não tomar cuidado quando for adquirir, você pode adquirir pelo local errado, não receber o seu acesso. Então, para ajudar vocês, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, o site oficial do Gold Card TV. Mas não vai lá ainda, fique aqui por enquanto, que eu quero compartilhar outras informações importantes. E assim que eu terminar, vocês correm lá e já adquirem o acesso de vocês. Pessoal, o Gold Card TV, ele é o IPTV, barra lista M3U, que você faz a instalação na sua TV, no seu celular, no seu computador, no seu tablet. E ele te dá acesso a muito conteúdo televisivo. São mais de 3 mil canais. Entre eles, canais abertos e fechados. E mais de 40 mil títulos, entre filmes, séries, novelas. Entre os canais, tem todos os canais de esporte, canais infantis, culinária, música. Se você é do público que gosta de canais adultos, dentro do Gold Card TV, tem muito canal adulto, que inclusive você pode criar um acesso com senha, para que somente você acesse. Entre os títulos, tem todos os filmes, séries e novelas mais antigos, mas também tem todos os lançamentos, porque toda semana o Gold Card TV está sendo atualizado. Aqui em casa, a gente adquiriu o Gold Card TV, porque toda vez que a gente queria assistir um filme, esse filme, de repente, era um lançamento, ou ele não tinha no streaming que a gente tinha assinatura. Às vezes, também, a gente queria assistir um jogo, um futebol. E aí, no pacote de canais que a gente tinha assinatura, também não era disponibilizado. Se quisesse assistir, teria que pagar uma taxa adicional. A gente cancelou todas essas assinaturas e adquiriu o Gold Card TV. E eu preciso falar para vocês que foi a melhor troca que a gente fez esse ano. Aqui em casa, todo mundo adorou. A qualidade de som e imagem do Gold Card TV são impecáveis. Claro que tudo depende do aparelho que você tem aí na sua casa. Então, se você tiver uma TV 4K, Full HD, HD você recebe nessa qualidade, respectivamente. O Gold Card TV, ele também conta com suporte super humanizado para te atender. São pessoas reais mesmo, tá, pessoal? Que atendem a gente ali desde o momento da compra. Qualquer dúvida que você tenha, durante a instalação, dúvida de programação, você pode conversar ali no suporte. Você também conta com uma garantia de 7 dias. Então, se você está querendo adquirir o Gold Card TV e testar aí na sua casa, você tem essa garantia de 7 dias. Se durante esse período de 7 dias você não ficar satisfeito com o Gold Card TV, com o conteúdo, basta entrar em contato ali com o suporte, explicar a sua insatisfação, pedir o cancelamento, solicitar o seu reembolso sem nenhuma burocracia. Mas é claro que o suporte e a garantia só tem quem adquire o Gold Card TV pelo site oficial. Adquirindo fora do site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o site oficial do Gold Card TV está fixado no primeiro comentário e também na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu vou responder todos vocês. Um forte abraço, tchau, tchau!